Bom dia servidores públicos, bom dia população. Ontem, mais uma vez, eu recebi aqui nesta sala uma intimação para responder a um processo judicial movido pelo município de Mossoró. Mas o mais estranho é que dessa vez o município de Mossoró, na gestão Rosalba Ciarline, resolveu processar não o sindicato ou a presidente do sindicato. Resolveu processar a pessoa física Marlene Cunha, a mulher, a cidadã. E por que o município tomou essa atitude absurda? Porque nesta mesma sala eu gravei um vídeo denunciando aquilo que os servidores vêm denunciar neste sindicato, que é a questão do assédio, da perseguição, da intimidação que acontece nos locais de trabalho. Neste vídeo, a minha voz é a voz do servidor público. É a voz que está silenciada lá no local de trabalho e que não pode ser dita e que não pode ser ecoada. Então, enquanto presidente do sindicato, eu defendo esses servidores, faço ecoar essa voz. E o município de Mossoró, mais uma com mais uma demonstração de tentativa de intimidação, processa a pessoa física. Pois eu vou deixar bem claro, mais uma vez, a gestão municipal. Não vão me intimidar, não vão me amordaçar, não vão me calar. Porque nós somos a voz contra a repressão, contra as injustiças que acontecem aqui no município. E vamos fazer continuar ecoando essa voz. Porque esses processos não são contra alguma atitude errada, ilegal, que foi tomada aqui. Esse processo é porque nós defendemos aqueles que não podem falar. Nós defendemos aqueles que são injustiçados. Nós trememos de indignação diante dessa injustiça. Essa indignação vai continuar. Nós vamos continuar, sim, defendendo os servidores públicos, denunciando o que está errado. Pode colocar processo à vontade, porque não estamos fazendo nada ilegal, nada que nos envergonhe. Tremo diante das injustiças. Tremo de indignação. E nós vamos continuar fazendo isso. Agora, da próxima vez que a Prefeitura de Mossoró processe, a presidenta do sindicato, se quiser. Porque a pessoa, a cidadã, não tem nenhum motivo para a Prefeitura processar. Trabalho três expedientes, manhã, tarde e noite. Sou servidora pública do município de Mossoró, sou servidora pública da rede estadual de ensino. Cumpro meus deveres, defendo os princípios em que acredito. E não tenho nada que me vergonhar. E o município não tem motivo nenhum para processar a pessoa de Marlei de Cunha. Quanto ao nosso papel aqui no sindicato, enquanto presidenta do sindicato, vou continuar fazendo, vou continuar, sim, defendendo os servidores públicos municipais e dizendo o que está errado. Não vamos compactuar com maquiagem nem com dissimulação no município de Mossoró.